e aí pessoal beleza já vi na descrição do vídeo né que é o turango é um 2015 com 6 mil milhas tá bonitão é pessoal pra vocês eu não sou muito chegado no nesse do rango não mas tá bonitão demais cara isso aqui ele faz 17 milhas na cidade gasolina regular ele já é versão limited 4 portas SUV all-wheel drive 4x4 3.6 litros seis cilindros que o antigão já sabe né era 8 mas tomava uma gasolina cara e era feião também tá legal mostrar pra vocês entrei daqui a pouco carro tá lindo cara lindo 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 2015 4 portas 8 velocidades bacana o que mais vamos ver aqui seis cilindros ele vale em anúncio 33 mil e anúncio tá bom ele vale novo em concessionária 39 500 40 mil aqui no leilão vai vender para uns 30 sei lá 30 mil por aí tá com bem poucas milhas cara automático 24 válvulas só os dois e aqui para o carro é a por isso ali esse carro tem 290 cavalos de força e discos atrás olha que era bonito hein muito legal cara vai tá aqui atrás rapidinho só mostrar para vocês olha que legal que ele tá cara muito lindão cara deixa eu apagar o rádio aí para não ter problema se você vai de retrocesso aqui você coloca em reversa ele já baixa o volume automático viu já baixa o volume e se coloca a estacionar já aumenta de volta é o parque bonito é tudo touchscreen se pega e troca ele toca ali é lindão cara lindão 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 usb todas as conexões estão aqui para o auxilio e sd card você troca aqui ó estacionamento reverso já liga a câmera espelho vai pra baixo tá se coloque neutro só girando isso aqui e pra frente também a chora lei luzinho aqui dentro olha que bom que bonita em cara muito bonitão mesmo cara que tem o chefe ter se comentar comentar para o céu está a marcha mais altas marchas mais baixas luzes usado falando sendo do doctor jorge pitts imagine cara os cara é que eles fizeram aqui é incrível cara o dia da porta de trás apertando o botãozinho aqui e já fecha também o cara que combinação hein colocar um pouco para trás aqui olha que combinação coisa linda cara estou no porta então eu vou sair já ligado e volante couro então todos os ajustamentos aqui bom pra frente pra trás tudo mais legal olhadinha aqui atrás ver como é que ele está olha só cara que lindão em agora sim os caras acertaram cara acertaram mesmo está muito bacana e dentro aqui atrás e também tem uma tomada em com terra e tudo mais aquecimento dos bancos aqui dos dois lados esquenta rápida e usp conexão tem uma tomada ali vendo também ar-condicionado aquecimento guardar seus copos aqui o que faltou foi como você já sabe né televisãozinho pra criançada aí bacana as luzinhas cara ld aquecimento e ar-condicionado no teto aqui atrás também os passageiros aqui atrás aqui atrás já está um pouquinho mais apertado aqui já é pra duas pessoas aqui já é pra duas pessoas senta alto então eles podiam ter uma televisãozinha ali e aqui porque as pessoas aqui atrás tranquilamente podem ver televisão se fosse a mesma altura que isso daqui daí já fica baixo mas eles aumentaram aqui atrás alto-falante aqui também olha aí duas pessoas aqui atrás muito bem olha aí carrão cara está mais econômico 8 velocidades 6 cilindros antes eu acho que era 4 velocidades e 8 cilindros mas tomava uma gasolina e era feio pra caramba também legal aqui estão os bancos deixa eu ver deixa eu ver deixa tem espaço tudo esse espaço aqui pra você fazer aquela viagem né guardar todas as bolsas aqui atrás uma bicicleta não uma bicicleta grande mas cabe cabe pronto pra viajar pessoal olha aí cadê o step dela tá aqui embaixo o que que tem aqui cara curioso né fica abrindo tudo o macaco ok não adianta ter macaco que não tem pneu cara de reserva aí tá tá tudo isso aqui cara lift ok aqui você pega aquela chave e tá volta isso daqui pra baixar o pneu que deve estar aqui embaixo isso mesmo viu aquela corrente lá desce desce o pneu bacana cara bem pensado bem pensado tudo no seu lugarzinho certo aqui ó tem espaço pra você guardar algumas coisas aí e bom tá legal os bancos não ficam no caminho não tem passageiro atrás bom fecha enche isso aqui de mala pode levar um cooler com gelo aqui atrás refrigerante e tudo mais faltou um roof rack aí na minha opinião uma coisa em cima pra você guardar você aperta esse botão aqui e já fecha bonitão e pessoal eu gostei ó sozinho uma maravilha cara gostei do carro viu tá bonito cara é um prazer trazer coisas assim pra vocês verem cara porque eu curto demais quando os caras com um troço que tava feio e transforma nisso aqui é outra coisa cara olha que lindeza tá lindão sim o meu irmão tinha o modelo velho do rango é feio pra caramba ok vamos ver se eu abaixo aqui o o vento pouco tá colocar aqui você coloca no r reverso e já liga ali baixa os espelhos pra você poder ver levanta reverso baixa pra você poder ver ali embaixo a rua a esquina e tal colocar aqui no d pra dirigir o espelho já levanta vambora vamos ver aqui esse carro deve ser muito confortável estamos na linha 20 oito velocidades em não nem pra sentir cara parece CVT transmissão CVT parece mas não é olha só cara seis cilindro mas tá ralando bem cara tá ralando bem o peso num carro desse vai vai tranquilo cara uma boa uma boa cara força suficiente pra levar esse peso sem dúvida o carro tá lindão cara gostei mesmo cara se o meu irmão Audi pode ver esse carro aqui vai falar uau como mudou antes era feio cara acho que era pequeno que era 98 que ele tinha feião cara vou estacionar de volta aqui se eu me lembro da onde foi que eu tirei aqui essa carrinha essa carrinha acho que foi ali de trás né ou não acho que foi aqui mesmo não tem problema tudo na mesma linha vamos pra trás uma boa uma boa uma boa um monte de dia aonde você vai terminar acho que foi daqui mesmo que eu tirei ele né vai se ele toca começa a tocar já tô chegando muito perto muito massa se ele apaga agora ai que tem que colocar no park afirmações ai lindão hein aqui embaixo aqui embaixo aqui o capão qualquer surpresa ai embaixo pra gente 16 cara olha ai hahaha tudo esse espaço aqui pra que cara olha ai se levar uma mala ai dentro cara já fiz ela no porta podia ter feito o porta-mala mais grande cara tivesse movido o motor mais pra frente lindão hein na verdade é muito espaço assim o que que os caras fizeram isso olha ai vai estar lindo cara muito bem desenhado gostei xenon lights LED por todo lado lindão cara espero que vocês gostaram do carro pessoal eu gostei eu achei o carro muito massa muito massa mesmo é isso daí fica com Deus pessoal obrigado por estar aqui no canal compartilhando inscrever-se deixando seu joinha também tá legal e fiquem com Deus e eu vou continuar buscando mais carro pra vocês vamos ver o que que encontra bom tchau tchau